Obrigado, obrigado pelo carinho, mais uma vez obrigado a vocês por esse carinho todo e é um prazer enorme estar com vocês e fazendo assim né, o que é tão difícil se fazer hoje em televisão é tão difícil fazer um som ao vivo com a banda, essa banda que acompanha a gente nos shows por todo o Brasil essa é a banda de Alain Elasim, essa banda que vai com a gente em todos os shows pelo Brasil é esse som do show, é o som do Brasil agora eu quero ver todo mundo cantando com a gente, essa que é sua paixão, ternura mas todo mundo cantando alto, forte, porque eu só liguei pra dizer que te amo Música 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 E encontrei meu destino E que sou tudo o que você quer E quando você me abraça Eu de mais nada preciso Se acaso você se afasta Até me falta o ar que respiro Porque me dei meu amor E meu amor você tem Eu não consigo ficar Nem ao menos sonhar em amar outro alguém Somos mais grandes amigos Essa é a nossa verdade E para nós o despeito É o segredo da nossa amizade Nós somos dois passarinhos Se eu preciso alto consola Sempre trocando carinhos Juntimos no fundo da nossa gaiola Agora quem quiser cantar alto, forte, pode cantar com a gente Do refrão Pra ficar ainda mais bonita essa canção Quero ouvir todo mundo junto E para nós o despeito Somos dois grandes amigos Juntimos no fundo da nossa gaiola Juntimos no fundo da nossa gaiola Se eu preciso alto consola Sempre trocando carinhos Juntimos no fundo da nossa gaiola 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 Juntimos no fundo da nossa gaiola